Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. Bom dia, né? Ou tarde. O vídeo agora é um AF, um programa filosófico de anime. É um anime que eu diria que ele não tem qualidades muito boas, no sentido de ele ser meio ruim. Ele tem alguns pontos interessantes, principalmente no trato político, e tem uma frase que é bonita, que é totalmente política, mas ao mesmo tempo é uma frase conselho e motivacional, dita por uma das... Não é bem protagonista, mas... Uma das personagens centrais ali em relação aos conflitos, ao plot, né? Ela é tipo um ponto de fuga onde gira o anime inteiro, metade do anime gira em torno dela. Nem que sem querer, né? E ela é uma personagem meio secundária, mas ao mesmo tempo sempre tem um papel importante, né? E o nome dela em específico é Yuhi. Yuhi Koubuin. Koubuin, eu não sei pronunciar isso. Mas é Yuhi. Yuhi. Ela é uma rainha... Minha não. Princesa... Shogun, né? Shogun... Imperadora. Alguma coisa da mesma coisa. Imperador do Japão, né? E eu não vou explicar o contexto porque nem eu entendi direito. É meio complicado esse anime. Mas vou mostrar a imagem dela pra vocês verem quem é. Então essa aqui é a Yuhi. No episódio 11 ela fala uma frase bacana. Tá bem no fizinho, né? Acho que acaba em 12 episódios da primeira metade, né? Do discurso, eu acho esse anime. E ela fala uma frase bem de governante, assim, de estadista. Mas é uma frase de estadista para o povo e não para a nação em si, né? E é longo, mas eu vou ler aqui e vamos debater um pouco essa elaboração que ela faz no anime. É a seguinte frase. Significa que será forçado a tomar muitas decisões difíceis e, infelizmente, nem sempre haverá uma escolha claramente correta. As escolhas que fará e a direção em que elas o levarão, caso perceba que se perdeu... Não, as escolhas que fará e a direção em que elas o levarão. Corta. Caso perceba que se perdeu, tenha a coragem de parar e pensar em sua motivação original. E nunca hesite em sujar as próprias mãos. Aqueles que lhe deram nunca devem recuar diante de sua responsabilidade. É bastante longo, tá aqui na descrição o bagulho do vídeo. E realmente é um discurso, né? É uma coisa complexa e tem várias facetas. Mas vamos lá. Temos aqui no futuro. Sempre pensando à frente. Adiante. É possível que venha liderar pessoas. Liderar quer dizer o quê? Ser responsável por pessoas. Ter a força ou ter os mecanismos, ter o conjunto de relações ou o conjunto de poder. Onde você, como indivíduo, sempre indivíduo, possa ter um grande peso de decisão. Uma grande responsabilidade sobre o destino de não apenas você, mas de outras pessoas. Está liderando, guiando-as. Orientando-as. Protegendo as pessoas. Então, no futuro, é possível que tenha esse grau de responsabilidade de importância. Você tem um papel muito preponderante, protagonista na situação. Seja familiar, seja de amizade. Esse não é o ponto. Seja na sua própria vida, você lidere a si mesmo, talvez. Pode ser também. Mas toda vez que você está em uma posição de liderança em um futuro onde você ganha mais responsabilidade e mais peso nas suas ações, nas suas decisões. Significa que você será forçado a tomar muitas decisões difíceis. Toda vez que você tem um grande recurso, um patrimônio, pode dizer assim. E esse patrimônio, ele é um investimento para o futuro. Esse investimento, ele exige risco. Todo risco que você investe para conquistar benefício, êxito, prosperidade, exige sim um percurso. Esse percurso, ele pode ser um percurso que tenha decisões de sacrifício, tenha decisões de mal-estar. Por exemplo, aumentar os impostos. Você vai prejudicar a população. Para quê? Para você reinstituir a estrutura social. Fazer ali hospital, fazer escola, entre outras coisas. São obras públicas, para o público. Mas nisso você vai prejudicar as pessoas. Por exemplo, é... Não sei, é... Mudar as regras e as leis domésticas. Proibir as pessoas de fazerem certas coisas. Se você é pai, mãe, por exemplo, você proíbe. É uma decisão difícil. Você não quer tirar a liberdade do seu filho. Mas a proibição significa o quê? Que está protegendo e guiando e delimitando as possibilidades do indivíduo. Delimitar as possibilidades é proteção. Proteção, muitas vezes, é você guiar para o caminho mais saudável. Pode ser assim. Mais claro, definido. Caminho que talvez dê mais lucro. Entre aspas. Lucro não é uma boa palavra, mas... Dê prosperidade. Então, sempre que você tomar uma decisão e estiver liderando pessoas, pode ser que essa decisão seja uma decisão complicada. Que leve, que destrua, digamos, ou agrida, a amplitude da existência. A amplitude da liberdade. E nisso vai ser uma decisão difícil. Porque limitar a liberdade é a mesma coisa que machucar a pessoa e aprisionar a pessoa, aprisionar a situação. Por vezes, sacrificar certas coisas. Se você é um líder muito... Em uma situação muito difícil, o sacrifício é um sacrifício literal. Você pode pedir para as pessoas morrerem. É complicado, mas acontece. Aí tem outra parte. E, infelizmente, nem sempre haverá uma escolha claramente correta. O quê? Novamente, voltando aqui. Você não sabe se você está escolhendo o caminho perfeito. Se é o caminho ideal, se é o caminho mais adequado. Você simplesmente tem uma suposição, uma leitura, uma estratégia possível de ser exitosa. Mas não é claro. É muito obscuro. É nebuloso. E sempre é complicado. Você se coloca na posição de um líder de governo. De um líder de nação. Ou de um grande empresário. Ou algo próximo, assim, que tem muito poder acumulado na mão. E é obrigado a liderar as pessoas e guiar o futuro das pessoas. E tem que tomar decisões o tempo inteiro. Decisões que podem levar a quebrar certos segmentos da firma e demitir funcionários. Se for uma empresa. Pode ser que ele tenha que diminuir o salário de alguém. É complicado o capitalismo, né? Ele força essas diminuições de maneira arbitrária. Mas pensando de maneira ali... De a empresa se manter e não ter que demitir 2 mil funcionários. Aí você tem que cortar o salário de 2 mil funcionários. Ou você tem que demitir uma parcela. 10% dos funcionários. Diminuir e enxugar os recursos. Os custos. Mexer os pauzinhos ali para fazer parcerias. Fazer parcerias. Pode ser que você tenha que... Sei lá. A parceria exige alguma coisa. Exige, tipo... No contrato, alguma coisa. Que essa parceria é fundamental para a empresa se manter. Mas ela exige que você... Tem barreiras de restrição na carreira. E aí você tem que destruir a carreira dos funcionários. Entendeu? Tem isso também. É bem complicado essas coisas. Então você escolheu claramente não... 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 Corretas nem negativas. Você não sabe se elas são boas. Elas não têm... Imediatamente a positividade. Pode ser que elas sejam negativas mesmo. Para longo prazo elas são positivas. Para médio prazo elas são negativas. Pode ser isso. Entende? Então, as escolhas que fará e a direção em que elas o levarão... Nunca se sabe. As escolhas que fará e a direção em que elas o levarão. Ponto. Porque você fez escolhas e a direção em que elas vão te levar. Então tem as consequências que você vai abraçar. É frase é mais ou menos... É meio confuso essa frase dentre as outras. Porque é o seguinte. Ela... Ela... Se conecta com a próxima frase. Então para aí. Infelizmente você não sabe que claramente correto é a sua decisão. Beleza. Nem sempre haverá uma escolha correta, né? No caso. E 10 escolhas que fará e a direção em que elas o levarão. Caso perceba que se perdeu, dá uma quebrada. Ou seja, se você está num cenário ali... Que você chegou num ponto... Que fez escolhas, tomou decisões. Já está no futuro. E ela levou a certas consequências. E caso você perceba que se perdeu no percurso... Que você viu que aquelas decisões no passado foram ruins... Que elas causaram consequências... Que deram derrota, deram demérito. Que você se perdeu no percurso. Que essas decisões causaram confusão ou falta de potência. Você se tornou fraco no meio do caminho. Você tem que fazer o quê? Tenha a coragem de parar. Parar. E pensar em sua motivação original. Esse é um conselho fundamental. Você tomou uma decisão. Não saber se ela era correta. Deu problema. Deu shabu. Elas levaram para um caminho onde você se sente desolado, perdido, desorientado. Você vai ter que ter coragem. Parar. Resetar. Não sei se resetar ou voltar atrás. Mas parar. Parar tudo o que você estava fazendo. Parar o progresso. Parar as engrenagens. Pensar em sua motivação original. Qual era o seu objetivo? Ou por que você tomou essa decisão? Qual era o que ela deveria causar a longo prazo de benefício? Esse é o ponto. A motivação original. Ela está num ponto ali onde se você está se sentindo perdido, quer dizer que ela não está rendendo. Quer dizer que está dando prejuízo. Está dando apenas o lado negativo da decisão. Da sua responsabilização. Ela está destruindo aquilo que você queria salvar. Então você tem que parar. Coragem. Entendeu? Porque exige coragem. Você é... Muitas vezes você está no meio do... Do ritmo ali, do fluxo e parar é difícil. Mas o ponto é, você precisa parar. Você precisa congelar a situação. Pensar na situação. E depois você vê qual a motivação original. Lembrou da motivação original? Você vai ter que mudar o rumo do negócio. Se o negócio está indo para o lado errado, você vai ter que tentar consertar. Então esse é um ponto. Nunca hesite em sujar as próprias mãos. Isso aqui é fundamental. Você viu que deu merda. E você tem que corrigir o ângulo. Corrigir a direção do negócio. Porque vai dar... Vai dar ruim. Vai dar uma... Vai dar prejuízo. Vai ter que demitir pessoas. Vai ter que terminar relacionamentos. Vai machucar... Se você for um pai, machucar os seus filhos. Vai traumatizá-los. Parou. Parou. Vai ter que mudar a estratégia. Entendeu? Mudar a estratégia. E nunca hesite em sujar as próprias mãos. Você vai ter que tomar responsabilidade de novo. Você já era responsável. Você efetivou a ação. Não deu certo. Você parou. Você reconstruiu a motivação. E vai tomar outra decisão para mudar o rumo das coisas. E não pode hesitar. Se essa decisão custar caro e tiver que dar mais investimentos, mais esforço, você vai ter que cumprir. Você vai ter que sujar as mãos. Se você tiver que fazer de novo aquele trauma, aquele... Aquela sacrifício que você fez anteriormente, você vai ter que sacrificar de novo. Isso é brutalíssimo. Porque digamos que você está com o imposto ali, não deu certo, não deu para construir. Você vai ter que aumentar o imposto de novo. Sim. Vai ter que sujar a mão. Porque a estratégia deu errado. Você vai ter que reformular a estratégia, mas a estratégia exige um custo maior. É um custo que você vai ter que sacrificar de novo. E não tem alternativa. Se você não sacrificar, vai dar muito problema. Não vai dar certo. Então você vai precisar sujar as mãos de novo. Ou seja, mais prejuízo. Vai ter que aguentar o tranco. Sujar as mãos. Talvez por um bem maior a longo prazo. A longo, longo prazo. É complica. Complica, mas é isso. Você não pode parar no meio. Tem que continuar o progresso. Continuar o progresso, não. É investimento. Continuar na esperança e na expectativa. E continuar trabalhando. Aqueles que lideram nunca devem recuar diante da sua responsabilidade. Você é líder. Você é encarregado. Você precisa. É exigido de você que você conserte a situação. Que você faça ela dar certo. Você não pode recuar. Você não pode pedir água. Pedir água é... Pedir arrego. Não sei. Você não pode abandonar. Você é obrigado a liderar. Você não pode recuar. É sua responsabilidade levar a situação pra um bom caminho. Se você falhar... Paciência. Mas você tem que tentar. Você é o líder. Você é o responsável. Você não pode abandonar a sua... A sua responsabilidade. Sempre assim. Então aqueles que lideram. Aqueles que não tem alternativa. Não podem abandonar. Vão ter que queimar a mão. Botar a mão no fogo. Vão ter que sujar as mãos. Vão ter que pensar no futuro. Vão ter que revisar a estratégia. Vão ter que talvez reconstruir a estratégia. Vão ter mais prejuízo e mais investimento. Pra mais expectativa de futuro. Quem sabe a longo prazo dê certo. Se não der certo. Você fracassa miseravelmente. Assume a responsabilidade. Fracassa como líder. Engole seco. E... Desastre. É desastre puro. Deu tudo errado. Isso acontece também. Então essa é a frase do Movilove Alternative. Muito vinculada à situação ali de... De conselho a líderes. Desconselho a liderança. Desconselho a pessoas que se responsabilizam. Pra elas... Tomarem as rédeas da situação. E tentarem construir o futuro. É sempre no futuro. É sempre construir o futuro. Mas é sempre complicado. A frase é essa. Uma frase bem... Pragmática. Bem política. Bem conselho. Mas... Fico por aqui. Obrigado quem ouviu até aqui. Um anime meio boca. Mas uma frase... Potente. Sabe? Mas... Difícil. Muito difícil. Eu acho que ela até tem um... É um bom conselho. Sabe? Mas é um conselho arriscado. Mas é um bom conselho. É sempre muito delicado a situação. Mas é isso. Pessoas sempre põem ela em contexto. Claro. Tem que ter um contexto. Pra você ver onde você é o líder. Onde você é responsável. Quais ações você está tomando. Pra conseguir quais... Quais resultados. Então é isso aí. Falou galera. Até mais.